Fala pessoal, vou fazer um vídeo diferente hoje aqui, dar uma cesta de Natal para o Tonho Está ali escrito Miguel Braia para o Tonho, vamos ver se ele vai gostar da cesta de Natal Acompanha aí? Olha Tonho, nós passeiamos esse ano inteiro juntos, então eu tinha que ter dado uma cesta de Natal bem top né? É verdade? Abre aí para nós ver como é que é Vamos colocar aqui para... Esse é Tiragosta É, tem mais um Tem esse que tem vários sabores também, tem um natural Esse é do Power Rangers? É Aqui está E aqui está o Viagra de Pobre Esse funciona Vamos mostrar os Power Rangers ali Tonho, o que tem tanto Olha, tem de pêssego, melancia, tutti frutti, morango e esse é de leite de camelo né Tonho? É Acho que esse aqui é de coco Leitinho de coco, você gosta desse? Não, Zé Leitinho Maracujã Ah, esse é bom que acalma os nervos né? É verdade, se tranquiliza Então é que não poderia faltar o velho barreiro O velho cabeça branca É, não é cabeça branca, mas não pode faltar Mas está louco, não termina mais essa cesta? Não é Esse aqui é só o... É só o básico, ainda para o Natal, ano novo eu tenho que comprar mais É louco Olha mais uma brama E está gelado né? Tá E agora tem um Jack Dennis O Honey ainda Vamos ver o que é o outro A outra é o original O Jack Dennis também Qual você gosta mais do original ou esse é doce? Esse aqui é melhor, Zé Olha, tem uma xícara aqui do canal Zueira Se você quiser encomendar uma xícara Camiseta também nos deixamos o link Ele faz para isso aí Manda na sua cidade, Zé Top Quantos mil curtidos desse vídeo, Tonho? 5 mil curtidos, Zé É bonito Compartilhe lá E veja nos comentários que tem um link lá Para você pedir uma xícrona dessa Olha, tem mais uma coisa ali dentro dessa corda, Tonho É, tem mais um Olha Veio mais um violão aqui Nossa, como é que coube dentro dessa corda? Pois é Eu não sei tocar, mas depois de uns goles a gente vira até violeiro Quero ver De noite Teus olhinhos seriam Tchau Tchau